Na décima colocação eu coloco o Touré, apesar de ninguém falar moínto dele, achou a carta dele boa demais, na nona o Efenberg, MC forte para Caray, no oitavo lugar o de Bruine, um cara moínto técnico, essa carta dele é braba, no sétimo o Pedri, que é, insano demais nós dribles, cara moínto liso, no top 6 eu vou de Belligão, um cara super completo, já na quinta colocação fofana, sério, ele está insuportável nas partidas, já na quarta colocação o Veua, não é tão técnico, mas é ótimo defensivamente, na terceira o Gulite, mesmo tendo um over mais baixo ao resto do, top 5 ele é brabo, na nossa segunda colocação o Bellingham 115, que está uma carta maravilhosa, como já falei por si, ele é super completo, e no top 1 incomparável o Gulite, nem tem graça comparar ele com o resto, ele é simplesmente absurdo, E aí